Paela Colchões agora com loja nova também aqui em Pinheiros, na Teodoro Sampaio. Tem loja na climação, tem loja de Moem. E agora eles estão aqui, ó, ajudando você a dormir bem. Vai acordar todo dia com dor nas costas, indisposto, porque tá dormindo mal num colchão velho. Corre pra cá que eles estão facilitando as melhores marcas do mercado pra você pagar em 5 vezes iguais. Vamos começar com esse Probel aqui. Esse é o Probel modelo Solene, conjunto box, cama e colchão de molas. Tudo que aparece aí, do jeito que você vê, no tamanho casal. Então, medindo 1,38 por 1,88, tem Pilotop e 10 anos de garantia. O exemplo pra você tem outras medidas. Essa medida aqui, 5 pagamentos de R$ 133,00. Não falei que você vai dormir bem com eles aqui? Estão facilitando pra você comprar, ó. Tá vendo um certo aí? Tem American Flex, as melhores marcas do mercado que você vai encontrar aqui. Agora tem um look espuma, conjunto box, cama e colchão de molas. Tudo que você vê aí direitinho. 10 anos de garantia também. 1,38 por 1,88. 5 pagamentos de R$ 92,00. Rafaela Colchões, na rua Teodoro Sampaio, 978 Pinheiros, com estacionamento grátis. Telefone 388-4709.